Acorda pra vida Ser alguém um dia Cada dia que se passa Mais difícil vai ficando todo dia Um leão você tem que derrubar Vai ficando tudo igual Trabalhando sem ideal E às vezes você pensa que virou um animal Mas é preciso pensar E a cabeça levantar A paciência é o dom de ter uma vida plena O reggae é o que nos motiva Vibração positiva Passa firmemente, sangue a fé que vai melhorar Ei, acorda pra vida Mais um dia que acaba E alguma coisa aí dentro ainda não terminou Um reggae pra animar Um vinho pra relaxar E pra fugir da vida louca Conversar com o diabo Um reggae pra animar Um vinho pra relaxar E pra fugir da vida louca Conversar com o diabo Mas é preciso pensar E a cabeça levantar A paciência é o dom de ter uma vida plena O reggae é o que nos motiva Vibração positiva Passa firmemente, sangue a fé que vai melhorar Reacorda pra vida Reacorda pra vida Mais um dia que acaba E alguma coisa aí dentro ainda não terminou Pode ser o pensamento de mudar de vida Ou então de estudar e ser alguém um dia Cada dia que se passa Mais difícil vai ficando Todo dia um leão Você tem que derrubar Vai ficando tudo igual Trabalhando sem ideal E às vezes você pensa Que virou um animal Mas é preciso pensar E a cabeça levantar A paciência é o dom de ter uma vida plena O reggae é o que nos motiva Vibração positiva Passa firmemente, sangue a fé que vai melhorar Ei, acorda pra vida Mais um dia que acaba E alguma coisa aí dentro ainda não terminou Um reggae pra animar Um vinho pra relaxar E pra fugir da vida louca Conversar com o dia Um reggae pra animar Um vinho pra relaxar E pra fugir da vida louca Conversar com o dia Mas é preciso pensar E a cabeça levantar A paciência é o dom de ter uma vida plena O reggae é o que nos motiva Vibração positiva Passa firmemente, sangue a fé que vai melhorar Ei, acorda pra vida Mais um dia que acaba E alguma coisa aí dentro ainda não terminou Ei, acorda pra vida Mais um dia que acaba Passa firmemente, sangue a fé que vai melhorar E a fé que vai melhorar